Nos próximos dias, por conta das eleições, o movimento no transporte intermunicipal deve aumentar bastante. Não será diferente no ferribote. A expectativa é que 10 mil pessoas utilizem o transporte diariamente até segunda-feira. Um montante de 50 a 60 mil entre esta quinta-feira e a próxima segunda-feira. Por conta disso, a Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, a MOB, deve reforçar o número de viagens. Todos os dias são feitas 24, 12 no sentido Ponta da Esperacujup e outras 12 no sentido inverso. Só que nesse período podem chegar até 20 viagens no total. Nós realizamos diariamente 24 viagens, 12 no sentido para a Baixada, 12 vindos da Baixada para São Luís. E nesse período eleitoral estaremos realizando viagens extras, que serão realizadas até o montante que seja necessário para atender a demanda do eleitor. Para evitar problemas com as embarcações, todas estão sendo inspecionadas. Algumas tiveram que inclusive trocar o motor. Tudo para garantir as viagens do período. Foi verificado que havia uma problemática em algumas embarcações da empresa Serviporto. Nesse contexto foram trocados três motores dessas embarcações, notadamente da embarcação Araioses, da embarcação Tutóia e da embarcação São José. Hoje, nessa data de 4 de outubro, essas três embarcações já estão com esses motores trocados e estão operacionais. Também foi conversado com relação à empresa Internacional Marítima, inclusive um incidente ocorrido na última semana em que houve um pequeno problema no leme. Imediatamente foi acionado o protocolo de segurança, rebocadores foram até a embarcação juntamente com o mecânico. E como o problema era de menor potencial, o mecânico conseguiu corrigir esse pequeno defeito no leme e a própria embarcação seguiu viagem. E como estamos no período eleitoral, há a possibilidade de algum candidato querer bancar as passagens de eleitores, o que é proibido por lei. Caso isso venha a acontecer, o caso deve ser denunciado. A orientação que nós damos é que caso alguma pessoa, algum cidadão, ele verifique qualquer tentativa de burla ao pleito eleitoral, que ele, prioritariamente, ele entre em contato com a justiça eleitoral. E os juízes eleitorais, que são as autoridades competentes para tomar qualquer decisão nesse sentido, eles podem estar acionando qualquer força do Estado para que seja cumprida a legislação federal.